Eu sou excêntrico, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, eu tive a ideia de fazer aqui uns vídeos diferentes e eu tenho quase a certeza que muita gente tem em casa ter o hábito de ver Reels ou mesmo TikToks. E apareceu aqueles vídeos de comida que desperta a vontade de comer. E eu pensei, porquê que eu não vou pegar nessas receitas que eu vejo no TikTok ou no Insta e faço aqui no canal. Se tu tens esse vício de estar no TikTok ou no Insta e veres vídeos de comida e isso deixa-te com muito apetite, com muita vontade de comer, diz aí nos comentários. Eu agora vou ver os vídeos e vocês já vão perceber porquê que serem ver estes ingredientes. Bem, vamos então ver a primeira receita. Massa folhada. Cortar aos quadrados. Buraquitos. Queijo brie. E vai ao forno. Não dizem o tempo, mas pronto. E depois, no final, é só meter doce de abóbora por cima. Interessante. Por norma, queijo brie ou mesmo qualquer tipo de queijo com um bom doce, uma boa compota, é uma combinação perfeita. Este vídeo está a ser patrocinado pelo K-Drop. O K-Drop é um site CSGO onde podem ganhar skins para computar ou você inventar. Lá vocês têm três jogos diferentes. O primeiro é o K-S Opening, que é o jogo mais popular. Depois de ter o K-S Battle, um duelo contra outro utilizador no qual quem tiver mais profit ganha todas as skins da batalha. E por fim, um upgrade, onde podem tentar a sorte e ganhar a vossa skin de sonho. Para além disso, o K-Drop tem bastantes eventos. Neste momento está a decorrer o evento Ghosts of Pyrot Bay, onde podem encontrar 10 caixas diferentes. Mas atenção, não são caixas normais. Quando vocês as abrem, algumas skins vêm com pontos. E com esses pontos, podem jogar outros jogos, tais como Adventure Car, Pair-to-Pair ou Pyrot Trezor. Ainda, quem conseguir juntar mais pontos até o final do evento, pode entrar para um ranking de 100 posições e ganhar prêmios em skins. Claro está que quem ficar no Top 5 terá acesso a skins mais valiosos. Já sabem, se utilizarem o código Sentry, ganham 50 centros para abrir uma caixa e um bónus de 5% do valor que depositarem. Link na descrição. Tenho aqui a massa folhada, o queijo brie e a compota. Vamos então dar início a isto. A primeira receita está pronta. Vejam só, olhem-me este aspecto. Digam, dá ou não dá vontade de comer? Chegou a hora de provar. Isto deve estar maravilhoso. Este é incrível, o Diego. Tu que não gostas de queijo, muito de queijo, vai, gosto, mas não muito, não é? Acho que tu vais curtir, não é, esta menda? Isto é mesmo incrível. Mesmo fixe. Com doce é mesmo bom, não é? A massa folhada é levezinha. É um snackzinho assim mesmo leve. E tu é mesmo rápido, mano, fazer isto. Pois foi. Bem, pelos vistos, vou ter que dividir esta ao meio porque ele disse que eu devia ter feito 4. É sinal que queria mais. Por isso, esteja aqui à tua espera depois, ok? Bem, o que é que eu posso dizer sobre esta primeira receita? Isto é algo espetacular para quando recebo alguns convidados em casa, algo do género. Não enche muito porque é muito leve. A massa folhada é leve. O queijo também não é assim. Um queijo muito pesado. E a combinação do queijo com o doce é incrível. A malta que adora queijo sabe o quão bom é um doce com uma boa fatia de queijo. Seja que queijo for, não importa. Super aprovada esta receita e recomendo-vos muito a fazer em casa. Maravilhosa. Vamos então para a segunda receita. Ótimo aspecto. Um golo de carne, sim senhor. Massa folhada. Carne. Queijo. Mozzarella. Enrolar. Mas temos que cortar em tiras. E depois é preciso meter assim num ar. Mas eu não tenho. Mas eu acho que vai dar bem ao mesmo. E queijo cheddar. Ui. Não sei porquê não mexer a ser assim grande coisa. Mas vamos experimentar. Massa folhada, carne picada, queijo, mozarela, sal e pimenta. Vamos começar. Segunda receita. Pronta. Podem ver que está com um ótimo aspecto e está super macio. Vamos cortar ao meio. Isto está tão fofo que começa tipo a desmanchar. Olha o aspecto. Está fixe. Está é bastante úmida a massa por dentro. Por causa da grudura da carne. Bem Diogo, tira a tua. Eu tenho aqui um molhinho que é de coquetel. Eles tinham cheddar no vídeo. Mas eu como não tenho cheddar. Estou a duvidar um bocado disto. Eu também estou. Eu já tinha tido no vídeo. Vou provar sem molho. Não é mau, mas não me impressiona. Se eu estivesse a recriar a receita que eu vi, o que é que eu faria? Primeiro colocava cebola, alho e salsa picada com a carne. Misturava tudo. Pimenta, sal. E depois assim é que eu recheava. Entendes? Mas assim não... Honestamente, nem se sente muita carne. Sei lá, é estranho. Não sei. Eu acho que há coisas mais interessantes para fazer com a moça folhada. Em vez disto, honestamente. Só se inventasse um bocado. Não, também acho. Última receita. Vamos ver o vídeo. Aí vamos cortar o gelado. Pegamos uma cookie e metemos por cima. Tiramos o papel à volta e metemos outra cookie. Por norma eu adoro os gelados de cookie. Por isso é que para mim o meu gelado de favorito é mesmo o Magno Sandwich. Tem a metade do gelado normal com o chocolate à volta e depois a outra que é uma sandwich. Tá, vamos ver. Última receita. Vamos lá começar. Temos aqui bolachas da Milka e o gelado Beringer. Eu vou cortar pela parte de baixo. Finalmente. Porque isto é mesmo complicado. E agora para tirar, vou fazer aqui um corte. Abrir o pacote. Aqui diz que é bolacha XL. Por isso eu estou confiado. Ok. É assim, senhor. Meter aqui em cima. Está feito. Será que vai resultar isto? Ok. Olha. Está a ir. E pronto. Está aqui esta receita muito simples. Muito básica. Mano, muito bom. Ainda bem que eu não meti mais gelado que isto. Senão ia ser em demasia. Estas bolachas são muito boas. Mano, imagina aquele que tu falaste, a Magno, em esteroides. Mano, é isto, mano. É divinal. Não adianta. Espero que tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de deixar o vosso like. É mesmo muito importante. E se tiverem que fazer alguma receita aí em casa, eu recomendo bastante a primeira e a terceira. Que é muito, muito boa. A segunda não vos recomendo. Honestamente, acho que podem fazer coisas muito melhores que os ingredientes que foram gastos. E se o fizerem? Mandem fotografia no Instagram ou comentem aqui em baixo a vossa opinião. Está-se bem? Um grande beijinho do centro. Um grande abraço. Até uma próxima. Peace. See ya. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí